Eu convido agora a doutora Débora Ivanov, diretora executiva do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. Em nome do sindicato, eu cumprimento o ministro Fux, o subprocurador Antônio Fonseca, a todos os presentes, e saúdo a iniciativa de realizar essa audiência pública para que possamos falar da importância dessa lei para o nosso setor. Primeiro, eu queria apresentar o sindicato. O sindicato de São Paulo representa um setor produtivo de um Estado que concentra o maior polo de produção e também o maior mercado consumidor do país. O sindicato é filiado à Fiesp, representa empresas que atuam no mercado de publicidade, de cinema e de televisão, e abrange não só empresas produtoras de conteúdo audiovisual, mas também empresas de infraestrutura, que oferecem equipamentos, estúdios e laboratórios. primeiramente, eu gostaria de falar que a lei é fruto de consenso e resultado de um pacto amplo feito entre os agentes econômicos do setor, a sociedade civil e todas as representações políticas do Congresso Nacional. É preciso frisar várias vezes o quanto foram debatidos esses temas durante cinco anos por todo o país, de norte a sul, nos mais diferentes fóruns, e contou com diversas audiências públicas no Congresso Nacional. E, finalmente, conquistamos uma legislação compatível com diversos países de mercado livre. As cotas desses países foram estabelecidas para fortalecer a sua economia interna. Se a gente fizer um rápido panorama das cotas pelo mundo, a Europa, as cotas foram estabelecidas em 50% de conteúdo na programação de conteúdo europeu nos seus países, e 10% para produção independente. Na França, além dessa cota de conteúdo europeu, alguns países também estabeleceram cotas dentro dos seus próprios países para o conteúdo local. A França, por exemplo, conta com 40% de cotas, a Espanha com 40%, Portugal 30%, Polônia 30%, Romênia 40%, Bulgária 50%, e por aí vai. Outros países também estabeleceram suas cotas para fomentar o seu mercado local. E a Austrália, por exemplo, tem 50% de cotas, o Reino Unido 25%, o Canadá 60%, a Coreia do Sul entre 50% e 70%, de acordo com o perfil das programações, e a África do Sul 50%, e nos Estados Unidos, o país considerado mais liberal, nos anos 70%, também para fomentar a sua indústria local, ele estabeleceu que todo o conteúdo produzido no país deveria ser independente das televisões, com exceção de jornalismo. Isso criou uma reserva de 70% desse conteúdo. Para a gente imaginar o que isso significa, a grande maioria das séries que a gente adora assistir na televisão são conteúdos independentes. Depois, com os anos, essas regras se flexibilizaram com o fortalecimento do setor. A cota estabelecida no Brasil, vendo esse cenário de cotas historicamente em tantos países, é de apenas 2%. É bem razoável, não é, senhor ministro? E com um prazo limitado de 12 anos, dos quais 2 já se passaram. Então, nós temos 10 anos de cotas pela frente. Se nós dividirmos essas cotas pelos dias da semana, 3 horas e meia por semana, a cota é de apenas 30 minutos por dia de conteúdo nacional. E somente a metade dessa cota é dedicada à produção independente. Isto é, 15 minutos, 1%. E, se a gente ainda levar em conta que valem para as cotas as repetições da programação, a cota deve ser 0,5%, 0,3% para o conteúdo independente. Eu acho que a gente é bem razoável na nossa legislação e, apesar das cotas serem ínfimas, ela é importante para o setor e bem razoável para as programadoras e os canais. E a lei já está em vigor. E a cota é um sucesso. A programação nacional e a programação independente já estão sendo exibidas e com plena aceitação do público. Opa, eu me esqueci de... O sucesso das cotas. Já é um sucesso. A programação está sendo exibida plenamente. O consumidor brasileiro gosta do conteúdo nacional, ele gosta de se ver na tela, com suas histórias, suas línguas. Vide a audiência das nossas novelas e séries. Vide que o cinema nacional, nos últimos anos, também, está sempre entre as dez maiores bilheterias do país. concorrendo com produções gigantescas, como Harry Potter, Batman, Clepúsculo e etc., que contam com vultosos investimentos na produção e também na promoção. Filmes como Tropa de Elite, Chico Xavier, de Pernas por Ar e diversos outros sucessos agora são frequentes. A gente gosta do nosso conteúdo. E, também, a nossa produção tem muita qualidade para a televisão também. Na TV a cabo, a produção nacional é inquestionável, de inquestionável qualidade. Eu cito, assim, alguns exemplos, como a série infantil Pensionauta, que foi apresentada agora. Ela foi exibida no Discovery Kids e, no período da sua exibição, ela foi a maior audiência dos canais infantis, entre todos os canais infantis da TV a cabo. As primorosas séries da HBO, realizadas com produtores brasileiros independentes, conquistaram também mercados fora do Brasil já. A série Júlio e os Fantasmas, que agora está concorrendo ao Emmy, foi considerada já entre as quatro melhores do mundo. O Emmy premia, há 60 anos, a excelência na televisão no mundo. Essa série foi exibida na Nickelodeon e na Record. Eu queria fazer alguns comentários sobre alguns aspectos da lei que a gente vê recorrentemente sendo debatidos. Primeiro, que a televisão a cabo não vai descaracterizar a sua programação por conta dessa ínfima cota de conteúdo nacional. Por quê? As televisões vão procurar no mercado os produtores que se adequam ao seu perfil de grade, os produtos que se adequam ao seu perfil de grade e, como é comum também, vão realizar produções em parceria com os produtores. É tão comum a gente desenvolver projetos em conjunto, de acordo com o perfil do canal. Então, um canal que exibe dramaturgia, ele vai procurar dramaturgia. Se ele quer uma série de ação, ele vai procurar uma produtora que faz séries, que faz ficção. Se é um canal especializado em conteúdos de natureza, científicos e etc., ele também vai procurar produtoras dedicadas ao documentário, por exemplo. Então, não há nenhum risco de descaracterizar o canal, principalmente porque ele pode escolher e porque a cota é muito pequena. Outro esclarecimento também que eu acho importante trazer para o senhor ministro é de que os canais que cumprem cotas são aqueles que adaptam os seus conteúdos ao país. Porque tem, assim, aquela impressão de que os canais internacionais, como eles emitem um sinal para todo mundo, como, assim, nós queremos impor uma cota? Mesmo que ínfima, pareceria estranho. Então, canais, por exemplo, como a NHK, japonês, a RAI, italiana, elas vão cumprir cotas. Vai cumprir cota aqueles canais que adaptam, de alguma forma, a sua grade de programação para aquele território específico. Então, a programação que a gente vê hoje, que é dublada, legendada, que tem publicidade local, que tem chamadas na sua programação para atrair o público para assistir o canal. Então, eles já passam por uma adaptação editorial para ser transmitido naquele território. E esses canais cumprem cotas nesses outros todos os países. Então, não haverá uma dificuldade para esse cumprimento de cota. Lembrar também que os canais de esporte e jornalismo não cumprem cota. Também, um outro fato importante, que é bom a gente esclarecer, de que o cumprimento das cotas não vai onerar os canais, como se diz. Primeiro que um 0,5% de cota, a gente poderia dizer, não vai trazer um ônus para as televisões. E, assim, onerar também os seus consumidores, subir o preço dos pacotes, etc. Pelo contrário, as cotas atraem novos investimentos para produções originais. E como é de praxe no mercado. Aos recursos aportados pelo canal, seja ele pequenininho ou grande, pode-se somar muitos outros recursos de diversas fontes. Como, por exemplo, se aliar a TV aberta. Por exemplo, Julius Fantasmas contou com recursos da Record e da Nickelode, por exemplo. Recursos de publicidade, que cada vez mais entram nos conteúdos. De coproduções internacionais. Tivemos, nesse evento, mais de 30 países querendo trazer recursos e fazer coproduções conosco. E também temos, no Brasil, uma série de incentivos fiscais para a lei do audiovisual. E agora também vamos ter o reforço do Fundo Setorial do Audiovisual. Que é formado por taxas que vêm da própria atividade. Outra coisa também que é importante dizer é que uma cota tão pequena não vai afastar os investimentos no país. O mercado de TV por assinatura cresce 30% ao ano, segundo os dados da BTA. O potencial de crescimento ainda é enorme e está longe de se esgotar. Porque a gente só atinge hoje 23% dos domicílios no país. Imaginar que a Argentina, aqui do lado, já atingiu 83%, a Colômbia 76%, que na Índia é 90%, que na Europa e Estados Unidos é 100%. Então, estamos muito longe de esgotar esse potencial de mercado e não vai ser essa ínfima cota que vai afastar esses investimentos. Para nós, senhor ministro, para nós, brasileiros, essa cota é muito pequena, mas ela representa muito. Ela traz imensas oportunidades de trabalho e geração de renda para uma mão de obra altamente qualificada. Ela valoriza nossos talentos, escritores, diretores, atores, atrizes e um enorme número de técnicos das mais diversas áreas. Ela também garante mais diversidade aos canais e a oportunidade de falar para o nosso próprio país, na sua língua e com as suas histórias. E a lei já está trazendo enormes benefícios para toda a cadeia produtiva. Ela constrói um círculo virtuoso que movimenta não só o setor, mas toda a sociedade brasileira, gerando conhecimento, cultura e identidade nacional. É um momento histórico para nós e que nós não queremos ver interrompido. Nós esperamos que esse tribunal mantenha essa conquista. Obrigada. Obrigada.